Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, hoje o pessoal pediu para me passar as minhas configurações de controle de câmera para você, a primeira dica aqui do nosso canal de Forza Motorsport. Em breve eu vou trazer mais dicas, então já fica ligado no canal, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, dá uma olhada na descrição se tem a lista de dicas do Forza Motorsport, tá bom? Cara, quando a gente entra aqui nas configurações, a primeira coisa que aparece aqui é as assistências. Em breve eu vou falar sobre o freio ABS desligado, se vale a pena ou não, e sobre o câmbio manual também, que é uma coisa que o pessoal está tendo muitas dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre a configuração de câmera e de controle. Aqui na aba jogabilidade UD, você tem todas as informações que você pode colocar na sua tela, tá? Que nem a barra de delta aqui, que é muito bom, principalmente no modo online. Mas descendo lá embaixo, mano, o mais importante, na minha opinião, é você desativar esse efeito de movimento de câmera. Mano, eu vou te dar um exemplo aqui desse efeito de movimento de câmera, que é quando você está andando, velho, O carro fica se mexendo, a câmera fica se mexendo também, parece que está um, sei lá, um terremoto. Isso aqui, para a galera que é do competitivo, mano, não dá, não dá. Fica, talvez, legal, né? Quando você está em alta velocidade, a câmera dá um zoom diferente, fica tremendo quando você sobe na zebra e tal, mas isso aqui não é interessante para quem é do modo competitivo, tá? Então, na aba jogabilidade UD, desativa esse efeito de movimento de câmera, pelo amor de Deus. Quando você aperta o botão para voltar, ele salva automaticamente. Mano, agora, olha só, a câmera está muito mais fixa, né? Está muito mais suave, quem está se movimentando é o carro, não tem aquele efeito de tudo tremendo, está bem tranquilo agora. Cara, estamos aqui na parte de configuração de controle, agora eu vou te mostrar algumas alterações que eu gosto de fazer desde o Fousa Motor Sport 4. Por exemplo, o freio de mão está no botão A, eu não gosto. Eu gosto da embreagem no botão A e do freio de mão no botão LB. Então, é só eu clicar com o botão A aqui e apertar o botão LB. Pronto, agora o freio de mão é o botão LB, porque ele fica perto do freio, né? Então, é só jogar o dedo para cima e aperta o freio de mão, o dedo embaixo, o freio normal. Para aumentar a marcha, eu gosto de utilizar o botão B. Então, eu vou clicar aqui com o botão A, clico com o botão B, beleza. Para reduzir a marcha, botão X. Eu gosto desse tipo de configuração. Quando a gente for falar sobre o câmbio manual e embreagem, eu te mostro tudo certinho. E aqui na embreagem, eu gosto de utilizar o botão A. Então, é só eu clicar com o botão A e clicar no A de novo. Pronto, essa aqui é a minha configuração de controle, que eu gosto de utilizar no Forza Motorsport. Se você tiver um tipo de configuração diferente, comenta aí. Tem gente que gosta de colocar o botão da embreagem no botão RB. Eu não me acostumei com isso. Então, se você está começando no jogo agora, já faz essas configurações e deixa para sempre. Apertando o botão RB, a gente entra na parte de configurações avançadas do controle. Essa aqui é a configuração avançada do controle. Cara, eu estou impressionado no nível do interior da zona morta do eixo de estressamento. Está bem alta, né? Eu usaria esse tipo de configuração aqui, 24, se o meu controle estivesse com drift. Para quem não sabe, o controle com drift é quando ele fica puxando para o lado. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui bem extremo, né? Vou colocar aqui na casa de 50% o interior da zona morta do eixo de estressamento. Aqui do lado de fora, eu vou ativar a telemetria apertando a seta para baixo. A gente está falando aqui de direção, tá? Eu vou te mostrar aqui o meu controle. Por exemplo, se eu pego aqui e encosto o dedo na direção, você está vendo que não está fazendo efeito nenhum lá na direção da telemetria. Só se eu ir lá no fundo mesmo, quase indo para o final, que a direção começa a mexer. E olha o tanto que ela está um pouquinho mais lenta. Ou seja, aqui a resposta, eu tenho que apertar muito para o controle começar a agir no carro. Agora, se eu colocar aqui no zero, a minha resposta é imediata. Se eu encostar o dedo aqui na direção, ele já responde na hora, tá vendo? Se eu encostar o dedo, a gente prefere mil vezes uma resposta mais rápida, né? Porque aí você tem total controle do carro. E aqui é o exterior da zona morta do eixo de estressamento. Eu vou te dar um exemplo. Se eu colocar aqui na casa de 50%, se eu encostar o dedo no controle, ele já me dá uma resposta muito rápida. Não dá nem para mim ter uma certa suavidade, ó. Ele me dá uma resposta muito rápida. Ou seja, na casa de 50%, a resposta do volante é muito rápida. Aí já é rápida demais. Por exemplo, 50%, eu só dou uma volta no volante para a roda girar 100%. E se eu colocar 100%, aí eu tenho que dar 3 voltas no volante para a roda girar 100%. Ou seja, se eu colocar no 100%, eu tenho mais suavidade na resposta do volante. Interior da zona morta me dá uma resposta rápida. E o exterior da zona morta me dá mais suavidade. Interior da zona morta do eixo de aceleração é a mesma coisa. Isso aqui é o acelerador do carro. Se eu colocar aqui, por exemplo, 50%, se você colocar isso e ativar a telemetria e encostar o dedo no seu acelerador, você vai perceber que o acelerador não está respondendo. Você clica um pouquinho no acelerador e ele não faz nenhuma resposta. Por quê? É a zona morta do acelerador. Agora, se eu coloco zero, qualquer toquezinho que eu dei no acelerador, o carro já responde na hora. Eu prefiro uma resposta imediata. E jogadores como o FRF Mecânico, que passou essa informação para mim, ele também prefere. Eu tenho certeza que muitos jogadores preferem também. Exterior da zona morta do eixo de aceleração, também a mesma coisa. Isso aqui vai deixar mais suave. Quanto maior, mais suave. Eu gosto de deixar mais suave a resposta. Porque a gente pega carros aqui que, às vezes, são bem ariscos. Então, a gente precisa de um pouco mais de suavidade na aceleração. Se eu colocar aqui 50%, seria como se eu usasse o acelerador no teclado do computador. A resposta é bem rápida mesmo. Fica difícil controlar alguns carros, principalmente com muita potência. Então, no controle, a gente coloca 100%. Porque, às vezes, só aquele toquezinho no acelerador já dá uma resposta imediata e uma suavidade maior. Então, com 100% aqui, fica muito boa essa resposta. Aqui é o freio, tá? O freio eu acho bem alto aqui. Principalmente para quem não usa freio ABS. Eu recomendo colocar no zero. Porque, às vezes, você só quer dar aquela seguradinha no freio. A gente não freia tudo, tá, mano? Quando você desliga o freio ABS, é só um toquezinho no freio, tá? É só um toquezinho de leve. O carro já está parando. Você não precisa apertar tudo de uma vez, não, tá? Principalmente se você não usa freio ABS. Depois a gente vai falar sobre isso. É questão de assistência. Exterior da zona morta do eixo de desaceleração. É a profundidade do seu freio, tá? Então, deixa 100% para o seu freio ficar mais suave ainda. Interior da zona morta do eixo da embreagem. Pode deixar zero. Deixa 100% também. Está muito bom aqui no 100%. Freio de mão também. Deixa no zero. Para quem gosta de drift. É só um toquezinho no freio de mão. Já ativa ele. Aqui também deixa 100%. Escala de vibração. Ela é pessoal, tá? Tem jogadores que nem o FRF, o Energy. Ele gosta de utilizar 100%. Eu já gosto de utilizar na casa de 70%, 80%. Vou deixar 75%. Por quê? Às vezes o feedback do controle é tão forte que você... E o carro vai sair de traseira. Aí você tira o dedo do acelerador. Só que é porque o feedback está muito forte. E às vezes você assusta subindo na zebra. E dá uma vibração muito forte no controle. Aí você acaba tirando o dedo ali do acelerador. Só que sem necessidade. Começou a chover aqui, tá? Se estiver fazendo barulho aí foi mal. Então varia muito de jogador, tá? Eu recomendo escala de vibração e configuração avançada. Se você colocou agora, deixa até lançar o próximo Forza. Porque se você ficar mexendo muito toda hora, você nunca vai se adaptar a uma configuração. Esse aqui é o auto alinhamento da direção. Eu acredito que isso aqui deve funcionar mais para quem vai jogar com carro de drift, por exemplo. Auto alinhamento da direção é a velocidade que a direção retorna, tá? Por exemplo, eu vou deixar aqui na casa de 20. Eu vou jogar minha direção até o final. Eu vou soltar ela. A resposta dela voltar é muito mais rápida. Então isso pode ocasionar alguns probleminhas, tá? Eu vi o pessoal dizendo que não faz muita diferença no controle. Mas eu conversei com o FRF mecânico. Ele falou que é melhor deixar em 100%. Isso aqui deve funcionar lá para o pessoal de volante, que deve fazer drift. E lembrando que, às vezes, é bom você reiniciar o jogo para você perceber a configuração. Que nem eu desativei a configuração de efeito de câmera. Eu fui jogar e ela não tinha desativado. Eu tive que reiniciar o jogo. Então, fica atento quanto a isso. E para a gente ter certeza se essa configuração faz efeito ou não, eu vou te mostrar uma comparação com a configuração avançada original e a configuração avançada personalizada, que a gente fez agora. Essa aqui é uma comparação que eu fiz, onde tem a configuração de controle original, que eu fiquei andando várias vezes com o carro, reiniciei algumas vezes. Fiz 14 voltas, depois eu voltei de novo, ativei o fantasma da configuração original e dei mais umas 14 voltas para eu ter certeza que eu estava buscando o máximo do carro. Eu cheguei até no nível 50 com esse carro ontem, testando esse tipo de configuração para trazer o melhor possível para você. Eu estou testando as configurações de tunagens também, trocando ideia com alguns jogadores experientes aí, para me trazer o melhor possível para você. Então, já se inscreva no canal, porque em breve a gente vai ter uma lista de dicas, assim como a gente faz no Fosan Motor Sport 7. Quando eu fiz a configuração de controle avançada, depois que eu vi que a zona de estressamento, principalmente, estava bem alta, aquilo ali é mais para quem tem problema de drift no controle. O controle puxando para o lado sozinho, a gente aumenta aquilo lá. Então, depois que eu fiz essa configuração, eu já percebi uma certa diferença. Eu gostei. Eu vou deixar sempre esse tipo de configuração. Se você quiser fazer outro tipo de configuração, por exemplo, no freio, tem muita gente que faz, deixa um pouco mais de zona morta, às vezes não. Eu gosto de deixar no zero, porque eu gosto de encostar o dedo no freio e já sentir o carro parando, tá? Porque eu acho bem melhor do que apertar muito o freio. Às vezes você perde o controle do freio por causa de pouco contato com ele e a roda acaba travando. É um problema sério, principalmente com carros com freio original. Agora com freio de corrida é melhor, mas a maioria dos carros aqui a gente não coloca freio de corrida, tá? De cara aqui eu já senti uma resposta mais rápida, senti uma resposta mais rápida, melhora no freio. Na questão do feedback do controle de vibração, quando eu diminui, eu consegui ser mais agressivo do que antes, perdi um pouco o medo, porque estava um feedback muito forte. Então, dá uma olhada na questão do feedback para você ver o que melhor se encaixa com você, tá? Aqui eu dei poucas voltas, é só um exemplo, mas eu acredito que dá para tirar aí com mais de 0.600 milésimos de diferença, tá? Com a configuração original, 2.10.7 com a configuração avançada, 2.10.3 Então, tem uma diferença, dá para melhorar as voltas, né? Você viu que a volta aqui foi bem fraquinha, mas eu tentei ir no limite dos dois. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima!